Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Maria em minha vida é luz a me guiar É mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar Mãe do bom conselho, rogai por nós Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Quando eu sentir tristeza Sentir a cruz pesar Oh Virgem Mãe das dores De Ti vou me lembrar Virgem Mãe das dores Rogai por nós Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Se um dia o desespero Vier me atormentar A força da esperança Em Ti vou encontrar Mãe da esperança Mãe da esperança Rogai por nós Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Maria foi quem me ensinou a sofrer Nas horas de incerteza Oh Mãe da esperança Oh Mãe da esperança Oh Mãe da esperança Que eu sinta a confiança Na paz do Teu olhar Mãe da confiança Rogai por nós Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer Que eu diga a vida inteira O sim aos meus irmãos O sim que Tu disseste De todo coração Virgem Mãe dos homens Virgem Mãe dos homens Rogai por nós Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela um eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer